Alô, alô, um, dois, três, tá começando a live, parapa, alô, alô, um, dois, três, alô, alô, um, dois, três, tá começando a live. Vou coxar agora. Desenção, baby, ok, pum, desenção, baby, fala da band. Peguei o Costa. Fala dele, alô, alô, um, dois, três, tá começando a live. Alô, alô, boa, Paulão Garcia, como estamos, Paulão? Fala, senhor, Paulão Garcia, como o senhor está? Salve, salve, galera, bora chegar deixando aí like, amei, haha, uau, tapa no like, tapa no compartilhamento, vamos que vamos, Paulão. Vamos que vamos, irmão. Grande Clebão Santos, como você tá, senhor Cleber Santos? Obrigado pelo like, tamo junto, viu, salve, Clebão, salve, Paulão Garcia, eita! Que isso, gente, gente, salve, Paulão, salve, Tiago Monteiro, salve! Vamos fazer, Monteiro, Zé, seu sonho, nós, Paulão, já tá seguindo eu na roxinha, galera? Quem não segue, tá aí no chat, ó, comentário fixado aí, segue lá, hein. Salve, Rafael Olivoira, salve, Matheus Vanzo, como estamos, Mathe Vanzo, boa noite! Salve, Nico FPS, Miguel Vanessa Almeida, salve, boa noite! Olha o Nico aí, né, boa noite, boa noite, boa noite! Como estamos, Nico, frames por segundo, fala, Nicozeira, apelão, boa noite, boa noite! Salve, Miguel Vanessa Almeida, obrigado pelo like, Miguel! Como você tá, Miguel, Kaique, Rafael, brigadão e você que chega deixando seu like, seu compartilhamento, vamos, vamos, galera! Boa noite, Kwayke Jr. Obrigado pelo like, Mr. Kwayke, estamos juntos, viu? Olha o Paulão, salve, Paulão Garcia! Obrigado, vamos chegar compartilhando, viu, Paulão, fortalece muito a live, irmão, estamos juntos, viu, Paulão? Estamos juntos demais, viu? Bora, não, mas não vai, então... Oh! Eita, galera, bora chegar deixando aí like, amei, rá, rá, uau, tapa no like, tapa no compartilhamento, hein? Boa noite, Darlan e Isidori, obrigado pelo like, Darlan, tamo junto, viu? Galera, eu deixei aí no comentário fixado o link da roxinha, galera, que tá tendo live lá, né? Muitas lives lá, então não esquece de seguir, você que não segue ainda as lives lá, viu? Boa noite, lendário Alex Gunners, como você tá, irmão? Estamos juntos, viu? Estamos juntos, Mr. Alex Gunners, tamo junto, viu? Brigadão que chega compartilhando, irmão. Alex Gunners compartilhou o like. Tamo junto demais, viu, velho? Tamo junto demais, Sir Alex Gunners, tamo junto fortemente, tá? Olha, o alcance no place tá muito ruim, né, galera? Tá complicado, né? Salve, Michael Duzan! Salve, Andréia Jonathan Teixeira! Ostentando seu seno de apoiador, tamo junto, viu? Boa noite, Alan! Alan Samuel, como estamos, Alan? Vamos comer a varanda aí, vamos colocar a caixa gorda. Boa noite, Sr. Joaquim Paulo, como estamos? Eita, agora a noite melhorou. Salve Hudson Reiner! Como você tá, Hudson? Vou ter que baixar a roxinha? Vai! Galera, tá aí no chat, no comentário fixado. Segue a live aí, galera. Pode baixar, se você não tem baixado, pode baixar, ó. Tá aí no comentário fixado, galera. Vamos jogar a varanda. Rafael Batista, compartilha a varanda. Vamos jogar a varanda, pera. Salve, Rafael Batista, boa noite. Bora de gol, viu? Bora, viu? Não vai dar. Tava Vinícius Soares. Bum, bum de neném. Boa noite, Vinícius Soares. Boa noite, Tony e Lara. Tamo junto, viu? Obrigado pelo like, Tony e Lara. Tava Leonardo, João Vargas. Tamo junto. Ótima noite aí pra você que chega deixando seu like. Amei, haha, vamos. Bora, galera. Manda um beijo pra minha filha Vitória. Ela está vendo sua live. Abração pra Vitória, viu? Abração aí pra Vitória, velho. A filha da Andréia. Tamo junto demais. E o Vitória, grande abraço, viu? Salve, Wesley Santos. Salve, Rodrigo Ferretti. Obrigado por falar com o Rodrigo. Espancamos um time todo de global. Salve, esquece, cara. No meu time, você não espanca ninguém, né? Quando você não tá comigo... Salve, Gean, Bruno. Mas tem quatro meses de assinante. Quatro meses de assinante. Tamo junto, viu? Brigadão pelas 19 estrelinhas. Fortalece muito a live, viu? Salve, Gean, Bruno. Galera, presta atenção. A minha live na roxinha tá aí no chat, tá, galera? Por favor, galera. Eu não quero perder o meu contato com vocês, beleza, galera? Então, não esquece de seguir lá, tá? Tá aí no chat e no comentário fixado, galera. Eu não quero perder o contato com vocês. Por favor, segue aí você que não segue, viu? Ana Clara compartilhou a live. Obrigado por compartilhar, dona Ana Clara. Estamos juntos. Salve, o grande rei. O Reinaldo. Segue aí, galera. Tá aí no chat da live, beleza? Se alguém não me segue ainda na roxinha, me fala, galera. É só clicar e seguir. Salve, Hudson. Gainer. Gainer. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. On myself. Boa, irmão. Vai só pra roxinha. Agora, então. No futuro vai ser só na roxinha. Tá. No futuro vai ser só na roxinha, galera. Então, por favor, segue aí você que não segue ainda, chat. Eu não quero perder o contato com vocês, tá, mano? Olha aí. Tá aí no chat e no comentário fixado o link das lives. Beleza, galera? Não, essa live no Facebook vai ter. Mas tem muita live que é live, entendeu, Alex? Então, tem que seguir lá, galera. Tem que seguir lá. Se um dia só estiver lá, pelo menos já estão seguindo, entendeu? Mas ainda tem live no Facebook. Salve, Danilo Lins. Obrigado pelo like. Tamo junto, viu? Guilherme. João Otávio. Se um dia tiver live só lá, galera, eu preciso que vocês estejam me seguindo lá, né, pô? Então, segue aí, pô. Custa nada seguir, né? Tá aí no chat, galera. Não esqueça de me sucesso. Salve, Ana Clara. Obrigado pelo like, Ana. Sempre muito clara. Tô, Ana Clara. Alexandre Vicente deixou a passagem. Tá, Alexandre Vicente. Boa noite, streamer. Boa noite, chat. Boa noite, moderador Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Como estamos, Douglas? Fernando Ferreira compartilhou a live. Peraí, peraí, peraí. Vamos. Salve, Fernando Ferreira. O que você tem? Salve, Pipo Fê. Guilherme Oliveira deixou o like. O que você tem lá? João Otávio Catamora deixou o like. Maurício Pérez deixou o like. Fernando Ferreira deixou o like. Uh, peraí, galera. Ficou importante. Boa noite, Luiz Roberto Bacelar. Guilherme Oliveira. Ai, fumo. Salve, Marcos Felipe. Obrigado pelo like. Eu até te segui na roxinha, mas me baniram. É, Pedro Luiz. Que abala, hein? Salve, Tom Bruno. O Eli. Obrigado por seguir o Eli lá na roxinha, galera. Tá aí no chat. Boa noite, Caio Rolinho. Obrigado pelo like. Tamo junto. Você que chega metendo seu tapa no like. Tapa no compartilhamento. Vem, vamos que vamos juntos. Boa noite, Robson. Vieira. Tapa no like. Tapa no seguir, Robson. Ai, ninguém faz uma like de código mobile. Salve, Rodrigo Reis. Tamo junto, meu irmão. Meu Deus. Por que que tá partida curta, velho? Mano, eu nem vi, velho. Seu mic tá baixo, Alderman. Tá muito baixo, seu mic. Salve, Léo Aguiar. Por que que tá partida curta? Boa noite, José Augusto Sobral. Como estamos, senhor José? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Salve, Dan Lima. Obrigado pelo like, Dan. Lima. Fanguei. Salve, Quake Lótus Ribeiro. Obrigado pelo like, Quake. Bora. Salve, Lucas Matheus. Oxe, eu apaguei a minha mensagem pro Jean, ué. Boa noite, Ruizão Martins. Quanto tempo, hein, Rui? Como cê tá? Salve, Caio Martins. Boa noite. Tamo junto, você que chega no like e no compartilhamento, viu? Deixa eu ficar cravado. Obrigado por compartilhar, Caíque. O Adem, sabe a resposta pra pergunta do Prime? Ele deveria saber. Ele deveria saber. Boa noite, Gustavo de Jesus. Wesley. Chate. Ó, tá tendo muita live lá na roxinha. Se você não segue ainda, tá aí no chat, no comentário fixado. Por favor, segue lá, tá? Se você não segue ainda. Boa noite de novo, Rui. Eu não tinha visto a mensagem, cara. Ué. Salve, Vinícius Soares. Salve, Jamir Cebeu. Tamo junto, viu? Boa noite, Felipe Luz. Muita luz. Nossa, sem querer eu tive a partida curta, então tem que ganhar, velho. Tem que ganhar o round vale dois. Cada round vale dois. Salve o lado do Zabo. Gabriel, o amigo deixou o like. O amigo deixou o like. O amigo tem que abrir a usão. Meio. Migo Lazari deixou o like. Pera, pera, pera. Pabllo Karnikowski deixou o like. Salve, Pablo Karnikowski. Obrigado pelo like, Pablo. Não, pode ter uma notificação. Oi, amigo, leva a 19... Ah, Milena. Falta 9 pontos pro 19, mas eu tô 18. Eu sou seu amigo, leva o 18 hoje. Amanhã eu sou seu amigo, leva o 19. Salve, Matheus Franco. Salve, Águia, Alessandro Castro. Eu pego o meio? Beleza? Salve, Olívio! Vieira. Olívio, tá sumido, Olívio? O que é isso, cara? Tá sem foto? O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Salve dos grupos. O que aconteceu, Olívio? Salve, Felipe Oliveira. Comer smoke com o inimigo recarregando. Uma técnica japonesa. Exato, exato. Salve, Ficulino, Gabriel Felps. Mas como assim? Você não ganhou várias hoje? Perdi e ganhei, Milena. Perdi e ganhei. Por que os bonecos do jogo estão finos, Olívio? Eu tô jogando em Full HD, irmão. Salve, Raya, Miguel. Tô jogando em Full HD por isso. Não fica mais bonito a imagem assim em Full HD, galera? Fica mais bonito, não fica? Galera, pra quem não tá assistindo aí a minha saga até o level 20 aí, ó. Já tô quase no 19, falta muito pouco pro level 20, galera. Você que não tá assistindo ainda, tá aí no chat, no comentário fixado. Olha ali, ó. O link das lives. Segue aí as lives, galera. Beleza? Siga as lives aí lá na roxinha, galera. Que tá tendo muita live lá, beleza? Obrigado pro like Jorge, Ryan, Gustavo. Tapa no like, tapa no seguir. Vamo que vamo, galera. Fica mais bonito assim? Eu ou o jogo? Não. Ui. Eu acho que os dois, né? Ele gosta. Muito trabalho, eu fiquei adocido. Saí dos grupos porque tava muito poluído. Meu atos tomando muito meu tempo. Ah, tá certo. Lucas, cago de mim, deixou o like. Tô louco, mano. As 74, cago de mim. Não posso soar. E o nome dele é John Cena! Tira! E aí, e aí, fã, 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 fã. Que grande, fã, fã, fã. Tamo junto, viu? Gigantesco, Rui Martins. Brigadão pelo John Cena de 100 estrelas. Fortalece muito a live, irmão. Tamo junto demais. Brigadão fortaleceu o fortalecimento, cara. Tamo junto, viu, Rui. Fortalece muitas estrelinhas, irmão. Salve, Carlos Roberto. Resetou o chat e o Prime, na roxinha. Alô, galera. Sobrando. Deixa eu ler de novo, eu não consigo entender Ô, Caçamba, eu tive que falar com o meu pai e resetou o chat Prime na Twitch Conta pro sorteio Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente A roxinha é roxinha, o Facebook é o Facebook, galera Galera, presta atenção, presta atenção Vamos conversar, galera Vamos conversar, presta atenção Galera, tem a live no Face, tem a live na roxinha, beleza? Diga aí, por que não só no Face, galera? O Face tá assim Você tá vendo agora que tem bastante gente na live? O Face, com um pouco de tempo Um pouco de tempo de live Ele para de mostrar a live pras pessoas, entendeu, galera? E eu não quero fazer pouca live, eu quero fazer muita live Entendeu? Eu quero crescer Não dá pra crescer fazendo uma hora de live por dia, entendeu? Então, o que eu quero fazer, galera? A gente tá fazendo muita live lá na roxinha, beleza? O apoiador aqui, com o qual eu sorteio de faca Lá, sub Você vira sub se você quer me ajudar, tá ligado? Lá o sub não serve pra nenhum sorteio Nem pra nada, só no VAD Tá ligado? Passar o fundo Lá, eu tô pedindo pra vocês seguirem Porque o Face tá indo meio que de mal a pior, galera Se der merda aqui no Face Pelo menos eu tenho você comigo lá, entendeu, galera? Eu meio que... Eu meio que, galera Se o Face der merda Eu vou ter que começar a fazer live do zero De novo, entendeu? Lá na roxinha Por isso que eu tô pedindo, galera Você aí que me segue e gosta da live E puder Segue eu lá, beleza? Tá aí no chat No comentário fixado Segue eu lá Porque o Face anda muito ruim Eu não sei o que tá acontecendo Mas se continuar ruim Eu vou ter que fazer live só lá um dia Entendeu? E pra mim não começar o zero Pelo menos eu tenho vocês Que já me conhecem Entendeu, galera? Então, por favor Olha aí o chat No comentário fixado Tá o link Clica aí Me segue lá Ou você escreve Digue em CS Na Twitch Que você me acha Entendeu? Combinado? Por favor Segue aí Você que não segue ainda, galera É muito importante Entendeu, galera? É muito importante Que você me siga lá Porque se continuar ruim aqui Eu tenho vocês me seguindo lá Beleza? Então, por favor Procura digue em CS Na Twitch Ou clica no link aí Que tá no chat No comentário fixado Se você achar E me segue lá, beleza, galera? É muito importante Entendeu? Bora Fala, senhor Honório O trollzinho Vamos sentar o Honório Que dia a gente vai jogar? Se acessar a live Pelo Facebook No navegador Fica melhor a qualidade Por quê? Não sei Salve, Daniel Seconello Como estamos, Dan? Boa noite Boa noite, Dalton Jr. Obrigado, Thiago Enjoy Rafael Melgaroto Ueli Obrigado a quem tá seguindo aí Segue lá, galera Obrigado pro like, senhor Honório Vinícius Honório Tá sumidão, hein, Honório Ô louco, irmão Achei que você era meu irmão, Honório E você tá me abandonando Rafael Torferar Deixou o like Salve, Rafael Torferar Boa noite Obrigado pro like Salve, Claudião Ferreira Não bate aí Boa noite Boa noite Você conseguiu a 3 Boa noite Deixou o like Eu não tenho mole Boa noite Passa, velho Boa noite Daí, daí, daí Leandro Morgane Deixou o like 30 segundos Anderson Thiago Deixou o like Beita ali Beita lá Salve, Tiago Lima Grande, Rafael Baio Como você tá? Alô, Claudião Ferreira Como estamos? Acabei de seguir lá Obrigadão, viu, Rafa? Obrigadão, irmão Salve, Bruno Samuel Galera, eu quero ficar aqui no face, galera Mas se continuar ruim do jeito que tá Eu vou ficar batendo aqui pra lá E eu não quero ir pra lá sozinho Eu preciso de você que gosta de mim Me seguindo lá, entendeu, galera? Porque Eu meio que vou ter que refazer tudo de novo Tá ligado? Ganhar seguidores Tudo de novo, entendeu? Então você que gosta de mim Me segue lá, galera Beleza? Você que gosta de mim Me segue lá, galera Tá ligado? Salve, Bruno Samuel Mas você sabe a resposta do Glão Eu não vi de novo, desculpa Na moral, alguém tá banando hoje Tem B Tem B Eu tô com 10 de vida Não, não, não Mas vai junto, peraí Bora Peraí, deu aqui Banha aí Banha aí uma Banha aí mais uma Tá Vamos Bora, galera Obrigado pelo like Douglas Elder Max Marcos César Augusto Vamos, vamos, galera Bora chegar metendo É isso Tapa no like Tapa no compartilho Vamos, vamos, galera Dropei Salve, Guilherme Henrique Obrigado por like, Guilherme Salve, Diguinho Salve, Guilherme Assis Como vai, Assis Bonita, Rafael Pai, obrigadão Por ter seguido Lá na roxinha, viu? Rafa Like, like Fica mais limpa A imagem pelo Safari É mesmo? Tipo, mais limpa Do que No celular Empate Empate, Revis Salve, Guilherme Assis Como vai, Assis Você quer jogar, Revis? Marcelo Abdala Que o Sam deixou o like Boa noite, Marcelo Abdala Que o Sam Rodrigo Coimbra Deixou o like Salve, Coimbras Grandioso Senhor Coimbras Olha o homem Tamo junto, viu, Coimbras Gigante, Coimbra Coimbra não Que não me abandonou Que nem o Odório, né, Coimbra Tamo junto, viu? Leandro Ferreira Deixou o like Vou jogar uma com o professor Diguinho Salve, Leandro Ferreira Mano aqui, Dauvinas Não tô mais Só amanhã Não tô mais o quê? Tô cego Tô levando Tomou Tira o varanda Não joga o CS Mas sempre dê uma moral no like É nóis, é o da Esparta Mano aqui, Sr. Cezinho Augusto Obrigado pelo like Tapa no like, galera Jordan Santos Deixou o like Hoje em que aquela lobby Que você ganhou Era só dos pro players Então, cara O Figueldes O Figueldes conversou lá Com o Aste Deu jogar naquela lobby Com os caras, mano Mano Eu tô Velho, será que vai dar certo? Caralho, mano Muito top, né, mano? Ou Os caras jogam com o FKS Com o Baleiro Você viu? Será que eu vou jogar Com aqueles caras, velho? Alguma vez Pelo menos uma vez Tá ligado? Nossa, mano Que isso, cara Muito da hora, né, mano? Kogu, né, mano? Kogu é campeão mundial de CS, cara No 1.6, não é não? O Kogu é campeão mundial de CS, né, galera? Salve, Matemalheiros Obrigado pelo like Ó, o Alcance já indo embora Valeu, galera Salve, Dona Nath Fidelis Obrigado pelo like, Dona Nath Ó, o P Supremo É o P Supremo É o P Supremo, galera É o P Supremo e não vi Tá, tá, tá É o P Supremo, galera Tá, tá, tá Eu não vi, galera GG no chat, galera Eu nem vi que eu tenho pado, cara Nossa, nem fiquei pra ver, velho Eu vi Não GG no chat, galera GG no chat, galera Eu nem parei pra ver, velho Eu nem parei pra ver, velho Grande dia, galera O P Supremo Fala deles 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 Nunca duvidei Tá longa Uma global Galera Aí, velho Falta uma patente Tipo global, galera Olha o meu histórico Olha o meu histórico Tudo verde, galera Tudo verde, ó Uma global, hein Uma global, galera Uma global Cadê Cadê o Cadê o Cadê o 9, praticamente? 9, praticamente na GC Faltou um level Para o level 20 GC Supremo no MM Eu tô ficando muito bom, cara Só porque eu parei de jogar com o Bugalú GG GG's tem, né? Falão Entendi Puxa Olha o Miguel William como vem Gigante Miguelzão, velho Olha o Miguel como vem Cadê, Miguel? Grande Miguel Williams Joga uma discount Brigadão pelas 10 estrelinhas Gigante Miguel William Tamo junto demais Irmão Tamo juntos demais Eu jogo uma discount Viu, irmão Salve Olha o Iago É nóis, Iagão Obrigado pelo like, viu Miguel Vou jogar uma discount Irmão Tamo junto demais, viu Salve, minhas filhas Tão mandando um abraço E muitas vitórias Luísa e Larissa Abração pra Luísa Abração pra Larissa Tamo junto demais E o Chico? Tamo junto demais, irmão Ah, oba Apoiador Marco Antônio Vasco Como você tá, irmão? Salve Tamo junto, viu Tamo junto demais, Marco Galera A gente precisa conversar Chat Eu vou Eu vou Eu vou repetir aqui O que eu já tava falando Tá? Acho que assim Dá pra não conversar Ó Vou repetir aqui O que eu tava falando Galera Ó Salve Grande Rodrigão Rossi Tamo junto, viu Galera Retomando aqui O que eu tava falando Galera Deixa eu pausar Deixa eu pausar o like Deixa eu pausar o like Galera Retomando Retomando Galera Seguindo na roxinha Perfeito Já é disso Que eu ia falar agora Galera Aí no chat No comentário fixado Tá os links da live Da roxinha, beleza? Você que puder Por favor Segue lá na roxinha Galera Que é lá A outra plataforma de live O Face Continuar ruim aqui A live vai ter que ser Só lá Galera Aí eu tenho vocês Continuam me seguindo lá A live vai ser normal Só que lá, beleza? A imagem lá É melhor pra live, né? Então por favor Segue aí Você que não segue ainda Ou você pesquisa Ou você pesquisa de GINCS lá Ou você segue aí Com o comentário fixado Beleza, galera? Vamos que vamos, viu? Vamos que vamos Siga lá Siga lá Deixe seu follow Peraí 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 Vinícius Oliveira Deixou o like Consegue voltar? Salve, Vinícius Oliveira Voltei Marcelo Chaves Deixou o like Boa noite Boa noite, Marcelo Chaves Obrigado pelo like Amanhã vai ser só lá Amanhã live vai ser só lá Galera Siga lá Amanhã live é só lá Corretamente Douglas Corretamente Como sempre Muito correto Tapa no like Boa noite Mano, me lese Como está o senhor Fábio Gonçalves Me lese Você quer mesmo? Pode pegar Tem nada, banana Acabou já Acabou Você é um cara muito legal E nós Gustavão Moraes Tamo junto, viu? Salve, Natalia Siki Como você tá, Nat? Boa noite, Nat Siki Boa noite, Yasmin Vou dormir pra trabalhar Daqui a pouco Só vim deixar o like É nóis, Yasmin Salve, Guilherme Alves Boa noite Boa noite Como estamos? Como estamos? Salve Salve, Marcelo Marteno Natan Alves Lopes Boa noite Estamos juntos Olha o apoiador aí, galera Apoiador, mano Olha o apoiador Novo Apoiador, mano Grande Gigante Gigantesco Marco Antônio Vasco Brigadão pelo apoiador aí, viu, Marco? Achei que você já tava com o apoiador Pô, tocou de novo a música? Brigadão pelo apoio, viu, Marco? Já tá aí com o selo de apoiador Figurinha personalizada Pode entrar no grupo do WhatsApp Dos apoiadores, se você quiser E automaticamente tá participando aí Do sorteio de faca Dos apoiadores, viu, irmão? Bora, viu? Brigadão pelo apoio, viu, irmão? Tamo junto demais, Marco Ô, Marcão Você já me segue lá na roxinha, irmão? Por favor, não esquece de seguir, viu? A galera que curta aí meu trampo, galera Por favor, me segue lá, galera Porque se der merda aqui Eu tenho alguém me seguindo lá, beleza? Que são vocês que gostam de mim, entendeu, galera? Beleza? Bora, filho do Bill Que isso, Marco? Que isso, Marco? Que isso? God, Marco Gigante, Marco All fine Senhor Marco Tamo junto demais, irmão Pera aí que tem like na frente Tem like na frente, Marco Tamo junto demais, irmão Um monstro Uma máquina Boa noite, Simplício Com Calvis Tem babangu Ah, guardado Guilherme Alves Deixou o like Salve, Guilherme Alves Marco Antônio Vasco Deixou o like Boa noite, Marco Antônio Vasco Pera aí que tem coisa na frente Você já me seguiu lá na roxinha, Marco? Brigadão Por fortalecer tanto a live, irmão Salve, Hendrik Neto Já chegou Metendo um F meta Que isso, Marco? Que isso, Marco? Que isso, cara? Salve, Márcio Tinha like na frente Não tocou ainda Que isso, cara? Que isso? Grande Marco Vou já, por favor Vai, irmão Por favor Tamo junto Fico muito satisfeito Muito feliz, irmão Tamo junto demais Salve, Matheus E não satisfeito Já quer dobrar a meta Que isso, cara? Tamo junto demais, velho Salve, DG Farias Tem muito like na frente, mano É, agora, é, agora, é, agora É, agora, é, agora É, agora, grande, mas Né Marco Antônio Vasco Gigante Marco Antônio Vasco Tamo junto demais, irmão Tamo junto demais Lendário Marco Antônio Vasco Brigadão Fortaleceu Fortalecimento Jô Sina Everybody Gigante Marco Antônio Vasco Tamo junto demais, Marco Brigadão Pelas estrelinhas Fortalece muito A live Marco É Brrr Tantã 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 F Meta de estrelas No chat, Marco Brigadão Fortaleceu Fortalecimento, irmão Deixe seu F F Meta de estrelas, viu Salve, Brunão Estamos juntos, viu Brigadão, Marco Salve, Jefinho Souza Brigadão Pelo like, Jefinho Boa noite Boa noite Jorge Garcês Deixou Oi, P-senhor Jorge Garcês Né Vanderlei Guimarães Tamo junto, viu Sr. Vanderlei Guimarães Brigadão pelas 10, viu Faz um 5k agora Beleza, vou tentar, viu Salve, Leonardo Tocatívio Obrigado por seguir lá O G 1204 Dois Troy Rafa Tiago Enjoy Quem mais tá seguindo Galera, segue eu lá na roxinha O link tá aí no chat Galera, não esquece de seguir, por favor Que depois se a live der ruim aqui Eu tô lá, beleza Salve, Alfred Paris O maior nariz das Américas Alexandre Machado Alexandre Machado Como estão as machadadas Alex Machado Nossa Rui Rui Grandioso Rui Martins Brigadão pelas 40 estrelinhas Fortalece o fortalecimento, viu Rui Brigadão pelas estrelinhas Eu já sigo lá há bastante tempo É nóis Brigadão, viu Tamo junto Brigadão por compartilhar Alfred Paris Tamo junto Obrigadão, irmão Por compartilhar a live Salve, Bruno Loco Obrigado pelo like Brigadão pelas estrelinhas Tamo junto, Marco Tamo junto, Rui Marco 5k é difícil, cara Se eu tivesse pedido outra coisa Tá ligado Ô, Miguel William Você me perdoa, Miguel Você perde aquilo de scout Eu sempre esqueço, né Será que você já tá aí, Miguel? Você quer que o scout Salve, Bruno Não grope Tamo junto, viu Bruno não grope É nóis, irmão Leva um de 12 5k stars Demorou, tá Demorou Desafio hoje Que desafio, Otá Que desafio, Vanderlei Eu dropei, dropei, dropei Não compra Salve, Jadson Vou levar um de 12, então 50 stars 1, 2, scope Eu mando mil Que isso? Gold Marcos, cara Pera aí Para tudo Para tudo Gold Marcos Que isso, Marco Que isso, cara Tamo junto, Marco Pera aí Meu Deus Pera aí Eu vou dar o meu scope agora, irmão Agora, agora 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 Não Próximo rog, próximo rog Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Já foi melhor Já foi melhor Minus 84 Ô, Mad Dog Você me dropa mal, irmão Fazendo favor Mad Dog Eu preciso dar um no scope Obrigado, irmão Tamo junto, viu Tá fazendo mil estrelas no no scope Vale 500 Pela ousadia e tentativa, hein, Marco Ah, hoje é o Bruno Groupe Não é o Enzo que tá aí É nóis, viu, Brunão Tamo junto, viu Outro dia era o Enzo, né Salve, Brunão Carlos Tinha comigo, cara Tinha comigo, Brunão Eu vou dar isso no scope, irmão Todo mundo aqui sabe que eu vou dar isso no scope Tá fazendo, irmão Fica tranquilo, irmão Tá aqui seu no scope, irmão Tá aqui seu no scope, irmão Tá aqui seu no scope, irmão Toma, irmão Toma Receba Receba, irmão Sinta o gostinho do no scope, irmão É assim É tem É tem É tem, irmão De brincadeira, cara Tapete Ah, Marco, você tá ligado, né, Marco Ô, Marco Você quer mais um, Marco? Você quer mais um, você pode pedir, tá? Pegou, tapete Eu peguei chucha Só me pede Se quiser Eita, caralho Bora, galera Bora, galera Tapa no like, viu Mano, eu fui pular aqui, mano Eu desarrumei tudo aqui, mano Desarrumei tudo Salve, Rafa DG Rafael DG deixou o like Vou lá buscar ele Boa noite, Nicolas Dias Como estão os dias? O que um homem trabalhador não faz Por um salário melhor É verdade, né Bruno Carlos deixou o like Boa noite, Bruno Não, Carlos Como estamos? Quer que eu vou aí dar um scope, né? Valeu Salve, Rafael S. Ferreira Deixou o like Boa noite, Sr. Pedro Spack Deixou o like Boa noite, Sr. Pedro Spack Galera, tá muito calor Salve, João Memeiro Obrigado por like, João Tamo junto, viu Boa noite, Johnny Pimentel Ô, Vanderlei Você não ia dar um desafio? Ah, eu tenho que matar um de 12 Valendo 50 estrelas Tamo junto Vou tentar, viu E o spray Ah, o spray tá aqui, viu Obrigado, irmão Olha aí, ó Salve, Junior Vívia Esses caras são amigos Seu, diga Do nosso time? O O Quem não tem as manhas É um seguidor muito antigo Da live, Revis Esse Quem não tem as manhas E o Mad Dog É o Juvenax Ele é seguidor lá da roxinha Entendeu? Esse Esse BL eu não conheço, mano Por quê? Aí, grande Vanderlei Brigadão Pelo susto de 50 estrelas Tamo junto, viu Irmão Tamo junto, viu Vanderlei Brigadão Pelo susto de 50 estrelas Fortalece muito a live, viu Beleza Sabe que eu queria ser o Marfizor Por quê, Revis? Você quer saber Por que não meter o spray nele? Esqueci Ele recuou, ele recuou Vai ser limpar Vai ser limpar Peraí que eu vou pegar um Perdi Tudo seu controle Acabou de morrer Beleza? Por quê, Revis? Agora eu tô curioso Porque se perguntou Tô curioso Cadê o que apostou as estrelas? Às vezes ele tá comprando as estrelas, cara Ô, Marco Ô, Marco Se você não comprou a estrela ainda E for te dar trabalho, irmão Deixa Ou também se for te dar trabalho Comprar a estrela Você pode mandar no exclamação Se você quiser Fica sossegado Nossa Se você não quiser também deixa Otávio Pedroso Deixou o like Otávio Pedroso Pegou um Uma bala Eu vou fazer aqui o de 12 agora, velho Aqui o de 12 Valendo 50 estrelas Só em tapete, pô Não tem como dar errado Vou pegar o tapete ali Gustavo Maringo deixou o like Boa noite, Gustavão Maringo Obrigado por falar que gusta Mano, a única coisa que eu fiz Foi o noito Como que é isso? Grande Gigante Gigantesco Marca aí, galera Pô, 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 pô É ser cindeira E sorte de neera The Champions The Champions We fire Luis Duini The Champions Gigantes Comarco Tamo junto demais Senhor Marco Antônio Vasco Brigadão pelas estrelinhas Bora Bill Bora filho do Bill F meta 10 estrelas no chat Bora Bill Tamo junto demais Brigadão Fortaleceu o fortalecimento Tamo junto demais Faz barulho Faz barulho B Foi esse que te matou? Não Ali também Corre Berg Tá plantado aqui Irmão Tô com 10 vida Não faço ideia A C4 tá aqui É fake É fake Valeu Eu também falei que era fake Não era Tem que aumentar bastante Vou arrumar a meta F Tamo junto Viu Marco Brigadão Brigadão Fortaleceu Fortalecimento Irmão 5, 6, 7, 8 Arrumei a meta Temos uma meta Vamos que vamos Galera Tamo junto Viu Marco Brigadão Fortaleceu Fortalecimento Deixe seu F Para a meta A galera Que não tá Não tá me seguindo ainda Galera Queria pedir por favor Pra você que pode Me seguir Viu galera O facebook Tá tendo live aqui ainda Mas Quem sabe Um dia não vai mais ter Então por favor Galera Me segue lá na tweet Tá o link Tá aí no chat No comentário fixado Olha aí o link Tem o link aí De GINCS Ou você pesquisa lá De GINCS Beleza galera Por favor Se você gosta da minha live Por favor Eu te peço que você me siga Galera Porque se aqui der ruim No face Eu tenho lá Tá ligado Pra eu não perder vocês Galera Por favor Me segue lá Beleza Não esquece de seguir Galera É muito importante Pra mim Viu Porque se aqui A live continua ruim A live agora tá boa Só que Dá duas horas de live O face corta o alcance Ninguém mais consegue ver a live Tá ligado galera Então por favor Me segue lá Tá Me segue lá Eu sei que puder Tá aí no chat No comentário fixado De GINCS Ou você pesquisa Tweet de GINCS Lá que você me acha De GINCS Beleza Por favor galera Para um pouquinho aqui Me segue lá Se você ainda não segue Por favor Beleza Me ajuda muito Né Bora Tá bom demais Marco do céu Tamo junto Irmão Tamo junto demais E o Marco Brigadão Fortalecer tanto Cara Salve Salve Felipe Faco Salve Murilo Moraes Salve Murilo Moraes Salve O Euler O Euler Meu Deus Como estamos O Euler Salve QJC Obrigado por like O Não tem Prontinho Mad Pires Como estão os Pires Mad Pires Na seguida É nóis Viu Euler Obrigado Irmão Por seguir Salve Amade Jumade Olha o Abinho Tamo junto Falta aqui o de 12 É verdade Mano Eu percebi que eu nem Tô matando essa partida Galera Tenho que matar Dropei Eves Tava o Jogueira Frames Por segundo Ia mudar Mas vamos mudar Cara Você que sabe Davi Você que sabe O Sub aqui Ainda tem live Aqui E o Sub aqui Tá participando Do sorteio Da faca No valor de 550 reais Ou um pix Lá o Sub Você só ajuda Entendeu Davi Se você quiser Deixar o Sub aqui Galera Aqui você participa Do sorteio Da faca No valor de 550 reais Ou um pix Além de você me ajudar Do mesmo jeito Entendeu Então eu acho que Enquanto tem live Aqui no Face É melhor você virar Sub aqui Pra participar Do sorteio Das facas Entendeu Voltei com o Rebs É só a vitória Ah vou falar pra ele Salve que eu Abração aí Até a Creus Abração Salve Boa noite maravilhoso Querido Te adoro Boa noite Diogão Diogão já segue Na roxinha Segue aí Tá aí no chat No comentário fixado Por favor Siga lá Rebs A galera falou Que com você É só a vitória Grande Abílio Grande Abílio Ele tá Pela Grande Abílio Grande Abílio Brigadão pelas 75 estrelinhas Fortalece o fortalecimento Viu Abílio Estamos juntos demais Irmão Estamos juntos Boa noite Boa noite Jonathan Gabriel Léo Menezes Salve o Euli Boa noite lindão Boa noite viu Jonathan Você que é o lindão Tamo junto Salve Diogo Meu xará Tamo junto xará Ué Ué Galera Bua Ah eu sou o Foxbrick Prata É nóis Bandidinho Boa Rafa Nonato Como você tá Rafael Nonato Grande Davizão Olha apoiador Apoiador Novo Davi Soares se tornou um apoiador Grande Davi! Soares, muito bem-vindo aos apoiadores, Davi Peguei esse cara Peraí, Davi, peraí Tem arma ali pra trás Ué Aí, cara Grande Otavião Pedroso, brigadão pelo sucesso de 50 estrelas É nóis, Davi Brigadão pelo apoio, brigadão, viu Bonito HS É, tamo junto, meu irmão Oi, apoiador novo aí, galera Fã, fã, fã Grande Rafa Faria Fã, 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 fã Apoiador, fã, 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 fã Grande, gigante Gigantesco Rafael Farias Que isso, Marcos Que isso, cara Grande Marco Antônio Vasco Que isso, Marco Marco tá uma máquina, Marcão Tamo junto demais, irmão Brigadão pelo sucesso de 50 estrelas Marco e Otávio Brigadão, viu Bem-vindo aí, né, galera Bem-vindo pro Rafael E pro Davi Soares Além de você estar ajudando a live aí com o apoiador Já tá participando do sorteio das facas Todo mês, todo dia 20 Daqui uma semana Sorteio das facas aí E apoiador Todo mês tem sorteio pros apoiador Faca no valor de 550 reais Um pix, viu Bora bater a meta, Bill Ó, escuta aqui, Marco Bora, Bill Bora, Bill Bora, Bill Bora, Bill Bora, Bill Bora, filho do Bill Bora, mulher do Bill Vamos lá, mulher do Bill Olha ali o filho do Bill Bora, filho do Bill Bora, Bill Bora, mulher do Bill Como que você tem? Como que você tem? Eu banguei o Bill Bora, Bill Flashback O apoiador é paga uma vez só Ou paga por mês O apoiador é um negócio mensal Se você quiser, você pode virar apoiador um mês só Mas o apoiador é um negócio mensal Aí todo mês que você vira, você participa do sorteio Se você é apoiador todo mês, todo mês você participa do sorteio Tá ligado? É assim Se você é apoiador todo mês, todo mês você participa do sorteio e ajuda a live, entendeu? Júnior Grande Júnior Grande Júnior Obrigadão pelas 45 estrelinhas Fortalece muito fortalecimento, viu Júnior Obrigadão pelas estrelinhas Tamo junto demais, viu Júnior Tamo junto demais, irmão Fortalece muito fortalecimento, viu Mais uma meta Quase F meta, né Marco Brigadão fortalecer, viu irmão Vai ser B Mais B C4 Diguiu encruxaram no seu fundo? Salve Vitor Gabriel Dá ou não Eu só jogo CS, Matt Pires Vitor Ofman deixou o like Vamos, Diguiu Mete e bala nesses caras Ô galera A gente tá trocando muita ideia, né É porque É porque eu sei que o alcance tá acabando rápido, galera E às vezes, desculpa Às vezes eu prefiro trocar ideia com vocês que gostam de mim Do que ficar jogando Porque eu sei que o Face tá limitando muito a live E daqui a pouco não vai mais ter alcance, entendeu? Mas eu vou dar uma focada no jogo já que vocês querem, tá? Salve Vitor Grande Marco Brigadão pelo susto de 50 estrelas, viu Fortalece muito a live, irmão Tamo junto demais, viu? F, né? F, né? F, meta de estrelas Brasil F, meta de estrelas Brasil Deixe seu F para a meta de estrelas, velho Vamos, a meta tamo junto, viu Marcão Brigadão fortalecer, velho Mas por que tá acontecendo isso, Diggs? A limitação Cara, não sei Tá muito ruim Mas eu acho que tem a ver com o CSGO mesmo, tá ligado? Tem a ver com o CSGO mesmo Algo no CS tá muito ruim E não tá dando pra continuar a live, entendeu? Vai caindo o nível da live muito rápido com o CS Eu não sei porquê, tá ligado? E dá duas horas de live Já tem tipo 10 pessoas na live Cai muito, tá ligado? Eu não sei Por isso que eu tô pedindo muito pra você que gosta aí de mim Da live, galera Me siga lá na Twitch, tá, galera? É só pesquisar de Gink CS Ou olhar aí no chat Tá no comentário fixado, galera Siga lá você que não segue, viu? Siga lá, galera Arrumei a meta e vamo que vamo Ah, caverna e banana Toma de dog Eu tô forte aqui Tô monstro da banana Aqui ninguém entra É impossível Peguei um B, peguei um B Entrou Salve, Douglas Vou seguir lá Meu nick é Park 2k Demorou, Park Pode seguir, irmão Amanhã tem live lá Você manda salve, velho Amanhã tem live lá Né? Tamo junto, viu? Salve, Aleph Hayamali Tamo junto, Aleph Boa noite Vai, MediDog Monstro Douglas Adriano Deixou o like Bora, José Fidelis Douglas Adriano Boa noite Vamos jogar sério, vai Eu tô Muita conversinha Pouca bala, galera Vamos Eu comprei Só que eu não tenho pra bater banana Vou jogar em quadro Salve, Mate Moraes Vamos, estamos, Mate Dá pra sonhar com o Supremo Agora que a gente Não é pra ter comprado Era eco? Não tem problema Tem bug, falem Perfeito Já peguei banana e voltei Tá de colete, Rebs? Quem das manhas tá de colete? É o Darmoy, né? Tá de colete? Tá Me dá pra ir pra sair, vem, pô Valeu, valeu Me dá pra ir, Rebs Me dá pra ir e volto pra Você me deixa ir smoke? Eu smoke aqui, banana Melhor você ir, irmão É aqui, cara Ué, tá jogando com o chat? Tô jogando, pô Ah, mais ou menos o chat É o Eldermoy É o Rebs Se quiser só marcar smoke Eu smokeei aí Ganhar com o global agora Faltou uma patente pro global, galera Faltou uma patente pro global Bora, Bill Bora, Ricardo Salve, mano Jack Freitas Que mano ele é? É o mano Jack Salve, Bruno Santos Boa noite Salve, Gabriel Obrigado pelo like Gabrielzão Como você tá, Gabriel? Aqui vamos, galera Tapa no like Tapa no compartilhamento Se quiser ir do bom Eu beijo Passa o B Passa o B Impediu o plant Boa noite Boa noite, meu amigo Brunão Santos Como você tá, Bruno Santos? Boa noite Salve, Ricardo Agrosso Como vai o Grosso? Liga no C4, galera Boa noite Pode ir Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Grande Ivan Né, Ivan Ele Alves da massa Grande Ivan Ele Alves Brigadão pelas 75 estrelinhas Ivan, fortalece O fortalecimento, irmão Brigadão por fortalecer as estrelinhas Fortalece demais Tamo junto fortemente, viu, irmão? Orlando Camargo Fala, Mr. Orlando Camargo Obrigado por compartilhar Brigadão pelas estrelinhas, irmão Fortalece muito, viu? Salve, Lucas Ribeiro Deixa você, Sr. Liguinho Nunca mais preciso ser ligado Ô, louco, mas eu fechei agora pouco a live, Orlando Ô, louco A culpa é minha, Orlando Vé, vé, vé Vé, é minha Pode ir Salve, William Oliveira Boa tarde, Thales Mendonça Boa tarde Como estamos? Tem um B Rodrigo Alves deixou o like Salve, Rodrigão Alves Tinha um B, mano Só tem um Ah, tem dois, ó Tem mais um A só Tá vindo banana ainda Pelo meio Salve, Alisson Oliveira Espero que seja pelo menos 3 card points Vai tá, cara Vai tá Salve, Damirá Boa noite, bom jogo Salve, Dona Marcela Melo Como você vai? Como está, Dona Marcela? Boa noite Estamos juntos Gigante, Dona Marcela Melo Boa noite Comecei a jogar Dona Rocha também Esse partindo do Facebook Tá uma piada, né, Rodrigo? Fala, Dona Monique Sim, velho Você tá lá, Monique? Caramba, velho Até você, velho É uma palhaçada, né, Monique? Nossa Eu não sei Eu não sei como é que tá Com o código O CS Não se engane Hoje não tá tão ruim, Monique Hoje não tá tão ruim Porque eu tô há uns dias Sem fazer live, entendeu? Aí volta um pouco melhor Mas tá muito ruim, Monique Eu não sei porquê, velho Não sei porquê Tá muito ruim O que você falou? Dodo E, tipo, tem várias coisas Que é uma palhaçada Nossa, Monique Eu posso ficar falando mal do Facebook por horas Infelizmente eu tenho muito o que falar, tá ligado? O quão eu sou impedido De ficar passando a live da Twitch pra eles Eu tô passando mesmo Mas não pode, sabe? Porque a gente ganha seguidores, né? Só que a gente não tem o que fazer com eles Eu não consigo passar meu Instagram pra eles seguirem Eu não consigo passar Twitch É tudo tão difícil, né? É uma palhaçada, né, velho? Boa noite, Paulão Cesar Meu canto tá terrível Vamos pra roxinha, velho Não sei se a galera gosta Mas eu tenho que te gancar lá Vai na fé Vai dar certo lá, Monique Vê se tá complicado A verdade É que Pra mim Eu achava Sabe aquele aplicativo do Facebook Gaming? Eu achava Que aquele aplicativo Ia virar tipo uma A roxinha, sabe? Ia virar uma roxinha Aquele aplicativo no futuro Entendeu? Mas agora que não vai mais ter esse aplicativo Qual que é o futuro Entendeu? Não é complicado Tá banal no último Vou matar ele depois do tempo Salve, Paulo Cesar Como estamos, Paulão Bora Né? Lucas Ribeiro Grande, Lucas Ribeiro Brigadão pelas 75 estrelinhas Gigante, Lucas Ribeiro Tãozinho demais, irmão Brigadão pelas estrelinhas Fortalece o fortalecimento, viu? Quem testa esse? Quem testa esse? Paulo Cesar Stale Seguiu Boa noite, Paulo Cesar Stale Obrigado por seguir, Paulão Boa noite, alguém Faz um fix pra mim Rimando até o fim Eu como seu cozin Que é isso, cara? Que é isso? Salve, André Thiago Boa noite Eles querem fazer isso Igual o TikTok Não querem mais saber de stream Olha o quanto de coisa Estão implementando pra eles É verdade É verdade, né? Faz todo sentido É verdade Faz todo sentido É verdade, mano Só querem saber de reais mesmo Vitor Z Trevisan Deixou Boa noite, Vitor Z Trevisan Eu postei um reais Que nem era tão bom assim E deu, tipo, muito mais curtidas Que uma live minha Que eu fico aqui dando a vida, sabe? Uma palhaçada Facebook aqui é só pra selecionar os deles Chega a ser ridículo Não é selecionado, cara É que o Facebook tem contrato com a pessoa Tá ligado? Então se ele tem contrato O Facebook tá meio que botando a pessoa pra trabalhar Vai ter gente na sua live Porque você vai trabalhar Tá ligado? Não quer dizer que o Facebook adora aquela pessoa Quer dizer que o Facebook fechou um contrato E agora que ele tá pagando Ele bota a pessoa mesmo, né? O cara tem que trabalhar agora, né? Pelo tanto que tá ganhando Não foi Né? Paulo César Grande, Paulo César Sei Brigadão pelas 75 estrelinhas Viu, Paulão? Fortalece o fortalecimento, irmão Tem um caverna ainda Caverna atrasada Salve, Lucas César da Silva Tamo junto, meu Paulo Brigadão pelas estrelinhas Fortalece muito, irmão Brigadão fortalecer, viu, cara? Obrigado pelo like, Lucas Comecei do zero lá É difícil transferir o povo Exato Exato O difícil é transferir a pessoa É que, velho Eu tô aqui pedindo Cada 5 minutos Eu tô pedindo pra galera Seguir lá, sabe? Mas é tanto pra galera, sabe? Ó, eu acho que Seguiu, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não, 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 não Não, sim 9, 10, 11 Ó, eu acho que Umas 11 pessoas me seguiram Entendeu? De tudo que eu tô falando aqui Pra toda essa gente 11 pessoas me seguiu lá, sabe? É muito complicado Fazer as pessoas ir lá Seguir você, né? Vou seguir lá Segue lá, galera Por favor Tá aí no chat No comentário fixado É facinho pra vocês seguirem Qualquer coisinha Beijo e chama Valeu Ok Tá aí, Fih? Eu não sei, mano Pode ficar B se quiser Eu não sei Tá Pode até nipar Aí dá pra ver tua perna Aqui não dá, né? Aí não Ele smocou o nip? Ele smocou o arco, eu acho Pode ser que ele tenha smocado e correu o B Ele na faca, né? Me inscreve lá É nóis Na roxinha aqui é pra seguir sim, cara Digue incest Tá aí no chat E no comentário fixado, galera Ou Ou Você pesquisa lá Digue incest Lá que você acha GG, galera Eu vou mais Quem quiser ir, viu? GG Vamos que vamos, galera GG no chat, galera Deixe seu GG no chat Mestre Supremo De primeira classe Fala dele Salve, José Feitosa Fala do Mestre Supremo De primeira classe Isso, ele disse que é de princesse E tem um link no chat, galera Tem um link aí no chat Pra seguir Sal lá Não, só o aqui GG no chat Bora pra próxima GG no chat GG no chat Ai, ai, ai Vocês Eu saí sem querer da lobby GG, galera Vamos pra próxima Olha lá o alcance caindo Sabe, é disso que eu falo pra vocês, galera A live dura muito pouco tempo, entendeu? Se eu quiser Eu não posso querer Eu não tenho opção Tipo assim Ah, hoje eu quero fazer Muitas horas Eu não tenho essa opção, entendeu, galera? Por isso que eu tô pedindo pra vocês Me seguirem lá A live é boa Por pouco tempo, entendeu? Depois cai full alcance, sabe? Esse que é o problema, entendeu? Então, galera Bora pra próxima aí Vamos que vamos Tapa no like Tapa no seguir aqui Na roxinha Vamos que vamos Por onde me se tudo passa Nunca Pra mim você é o melhor do face Fala que eu sigo Você achou lá, William? Mas já vi gente encontrada Fizendo 50, 90 pessoas F No baile nós é mídia No baile os menor maroc Entra no balão Boa noite, Alexandre Custódio Na outra Vou lançar perfume Comentei mais um Joguei boné pra trás Não sei se eu vou de Lacoste, irmã Fiquem, pra mim Não aparenta as estrelas pra mandar Ué, André, por quê? É do lado do chá Tem as estrelinhas Rastei pra treta No baile nós é mídia No baile os menor marola Entra no balão Jun, sacai Deixou o like Até o Revis tá supremo Tá muito fácil, hein? Só perfume Comentei mais um Felipe Matheus deixou o like Salve, Felipe Matheus Obrigado pelo like Grande Caio Varejão Cara, a gente chegou a dar uma análise do Diquinho Antes de jogar com o Revis E depois de jogar com o Revis Esse que é Red Bull Dá o certo Tem muito cheater jogando contra você também? Eu acho que não, Filipão Eu acho que não Eu não vejo muito cara que fala assim Deve ser cheater Fala, Gartes O fofinho Como você tá, Gartes? Salve, irmão Ai, meu Deus Ai, deve ser até pecado Um absurdo desse Ai, cada coisa que eu escuto, né, galera? Ali nós é mídia Entra no balão Acende, puxa, prende, sol Tá? Estamos começando a próxima, galera O problema é que não acha a partida Mas nós já tá procurando, viu? Tô bem É nóis E o Sr. Gartes? Estamos junto, Gartes Eu tô chamando o pessoal aí pra roxinha É que nem eu falei, galera Aqui é bom Mas o alcance cai muito rápido Eu não quero fazer uma hora sobre live Eu quero fazer mais, tá ligado? Então, colem lá, né? Prato tem muito na cara dura Tava ouro 2 Depois a atualização cai pra pata 3 E não tem muito jeito de subir Cara, talvez no Prata O maior problema não seja nem Hack Talvez seja muito Smurf, entendeu? É muito fácil O cara, entendeu? O cara, às vezes, é AK Pro Prata, ele já tá jogando bem, entendeu? Então, ele já tá Smurfando numa conta Prata, entendeu? Muitas pessoas podem ser Smurf jogando no Prata, entendeu, Felipe? Talvez esse seja o problema, tá ligado, velho? Tipo, um águia Um águia vai jogar com os Prata Ele vai matar um monte Às vezes o Prata vai achar que ele é hack Mas ele é só um cara Smurfando Eu sou muito contra Smurf, mano Smurf é foda, velho Smurf é um bagulho muito zoado, velho Muito zoado esse negócio de Smurf Salve, Murilo Gabriel Obrigado pelo like Ah, Gartos Eu tô ansioso pra roxinha, irmão Tô ansioso pra roxinha, sabe? Eu tô... Na verdade, galera Sempre que eu abro live no Face A grande verdade é que Eu fico com uma esperança Da live no Face ser boa E eu poder ficar só aqui no Face Mas eu... Eu tenho que, na realidade, que... Anderson Campos Wells Deixou o like Não essa é a realidade, tá? Salve, Anderson Campos Wells Eu sou a favor Você é a favor do quê, cara? Você é a favor do quê? Salve, Leandro Cessar Rego Começou o jogo, hein, galera? Boa noite, senhor Leandro Cessar Rego Como estamos? Veja a minha boca Desvenda meus mistérios Smurf é tipo o cara que joga bem Jogar uma potente baixa Exatamente isso, tá, Alisson? Por você faço de tudo Tudo o que eu puder Deixa ser seu homem Você é minha mulher Mano Eu não entendo Porque tem tanta gente Que me conhece há muito tempo Que joga com o Heavis, cara Isso que eu não entendo, velho Por que o Heavis já não jogava comigo Antigamente, então? Tá ligado? Sei lá Você é old na live, Heavis? Com muito mais old Do tempo que ele joga junto Ah, o Heavis não tá aí Salve, Vinicius Carvalho Salve, TKS Salve, Kavarejão Salve, Diguinho Tô liga, hein Bora, que alguém tem... Cadê? O Heavis tá off Você citou o que eu perguntei, Heavis? Tô liga, tô liga, tô liga O que que deu? O que que deu? Cara, tem tanta gente que você conhece Que me conhece, né? E por que você apareceu só depois na live? Porque eu não conhecia realmente Não te conhecia realmente Ah, você não conhecia tipo Carvalho, Jão E o Rafa? Você não conhecia esses caras? Conhecia, mas eles nunca falaram de você Ah, entendi C4 Caverna ainda Meu Deus Nossa senhora Mais 85 aí no Jango Jango, Jango Mais 85, Jango Tem 2 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 Se o 4 não tava aqui? Sumiu Tava Acho que ele já foi bem, já Tem 2 Vai pro Jango Vai pro Jango Tem 2 Jango Welcome to the Jango Como você é preparado Nunca vi o Jango em perder esse clutch Nunca vi Irmão, eu vou fazendo barulho Eu quero ver ele trocar bala Aquele defuso de japonês Defuso de japonês Defuso de japonês Defuso de japonês Proveio de japonês Ele tá bem errado Ele tá com medo Aí eu tenho Ai eu tenho Não, né? P*** que carinha Valeu, valeu Eu tenho que matar 4 Pra ganhar o pistol Tá todo mundo banido aqui Todo mundo tá banido Ainda bem que tu não fez aquela jogada europeia, né? Olha, cara Putz Você ia morrer se você derrubar a cirância Sim, na faca O pior do que tá não fica, né? Tô pensando em comprar o Prime Tô curtindo o jogo Compra que é ótimo, viu? Tá foda de subir Os caras são smurf pra tempear Muito cheater Tentar jogar GC, viu, Filipão? Acho que GC é melhor Salve, Romulo Boni Eu confio F em mim F Acabou a confiança Já pode parar de confiar, velho Já pode parar, viu? Pode parar com essa confiança aí Tá sendo útil Tá sendo útil Salve, Romulo Boni Galera, quem não segue ainda Não esquece de seguir a live lá na roxinha, galera Tá aí no chat, no comentário fixado, galera Segue lá, você que não segue, viu? Amanhã tem live lá, galera Amanhã a live é lá na roxinha, galera Não esqueça de seguir, viu? O que é GC? GC é a Gamers Club É uma plataforma que você joga CS dentro dela, entendeu? Como é que ficou as posições aí? Liga Toda vez que eu torço pra você ganhar, você perde Chegou o Gertz, caiu o nível do chat É verdade, viu? O chat ficou mais tóxico e mais fofinho, né, Gertz? Top mid, top mid Mais um L, mais um L Mais um L Mais um L Liga, 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 liga Embaixo tá ligado L Nossa, TKS TKS do céu O que você tá fazendo da sua vida, TKS? Não é possível Rafa, é Nossa Salve, Rafael Rossi Soares Não me jogue pedras Mas sim Beijos, beijos Tá foda de guin TKS, você não era assim na minha época, irmão Você mudou muito Tô nervoso, cara Jogando com o professor aqui, ó Professor Rebs? Puta vida O Rebs, a última vez que eu vi ele positivo foi em 2014 Que mentiroso Gente, tava jogando arranque de prata Tem meio, tem meio Boa Peguei o caramba Calaixo Calaixo, manso O manso tá berrando Em vez de falar onde o cara tá Aquele pistol tava ganho E você perdeu Cara Eu matei três, irmão Você quer que eu Tenha que matar o cinco pra eu me ganhar, cara? Você acha justo? Eu vou ter que matar cinco pra ganhar Você acha isso justo, irmão? É isso que você acha justo? Você vê justiça nisso, Garts? Você consegue ver justiça nesse lance? Eu não vejo Não me jogue pedras Não me jogue Esse jogo aqui eu acho que eu perdi, galera Oi, Zinho Oi Olha o Garts O Garts é fofinho, galera Garts O fofinho Galera, vocês tem noção que Eu tô supremo e level quase 19GC, galera? Nossa, galera Eu tô... Né? Antigamente Eu achava É um pouco ruim isso Antigamente eu achava que porque Eu vi a live, tipo De um cara que Sei lá Eu vi a live dos caras Level alto Eu achava que não dava pra ficar falando Que nem um bobo Que nem eu falo E ser level alto Agora eu tô pegando o level alto E continuo falando que nem um bobo Eu tô me superando, né, galera? Vocês estão felizes por mim? Daqui a pouco eu vou ser level 20GC Falando que nem um bobo Niguinho Fala, Nicola Santos Fala, Nico Tamo junto, viu? Como você tá, Nico? Tua cá cruzada Levo 19 Ah, Gertz O seu level 19 aí Todos temos dúvidas dele, né? Joga GC Joga GC e MM, filho Na live da Roxinha Eu jogo na GC, galera A live da tarde Amanhã é só a live lá, galera Se você não segue Não esquece de seguir Tá aí no chat No comentário fixado, viu, galera? Não esquece de seguir Ou pesquisar de Guincess Amanhã a live é só lá, viu? Muito treino Muito treino Em falar abobrinha E em jogar Salve, Sandrão Júnior Obrigado pelo like, Sandro Muita abobrinha Ninguém tem dúvida Que meu cadê é bom Porque eu sou bom Eu nunca vi seu cadê é bom, Gertz Engraçado Que não jogou hoje Eu não fiz o que eu vi Mas tudo bem, Gertz Só porque eu gosto de você Eu vou te perdoar Eles devem ter pego ali Na frente da liga Salve, Hugo Rezende Obrigado por like Me explica melhor o que é GC GC, cara Escreve aí no Google Gamers Club É um site Você joga GC Meio que dentro daquele site Que horas vai ser a live? A live é das 3 da tarde Até de madrugadona Thales Demorou, irmão? Só colar lá, irmão É de tarde Até de madrugadona Beleza? Vamos jogar amanhã De igual que veio o RP Já me arrependi Não, mulher Você vai jogar o RP Não vai ganhar Bora jogar amanhã Bora Você vai colar lá, Thales? Colem lá, galera Você que gosta da live Cola lá amanhã Amanhã vai ter live só lá, tá? O link tá aí no chat No comentário fixado Ou Se você não conseguir ver O link no comentário fixado Você pesquisa de Gincess Tweet lá Gincess Que você me acha? Ixi Ih Deus Deus enviou aqui, velho Foi um sinal isso Foi um sinal É um sinal, Rebson? É um sinal ou não? Então vai ver Então vai ver Eita Tem que ser um motovano? Smocando? Tão smocando tudo Tá smocando tudo Ai Não tem minha mole Não, acho Não Baguei de fudeu, Rebson Baguei meio Não tô vendo meio, galera Entendendo a ata Salve Tom, Brunão Nilba, galera Nilba Sumiu Desse Fui mal aí Ô, mano Tá susto Você levei uma bang Daí eu Bangi tu, acho Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Para, TKS Para A sua barba Tá Enroscando aqui Tá André Luiz Pegacine Pegacine O Rebs Eu não tenho alco Mas se quiser Eu vou lá Ah, eu tô de alco Eu vou fazer Onway Jogada de global Alguém da B Quebra Quebra o duto ali Quem tá B Salve, Jorge Obrigado pelo like, Jorge Fui conferir aqui Você seguiu lá, Thales? C4 Olê 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 Vem com seu pai Vamos, galera Vamos, vamos, galera Vamos, vamos, vamos Olê 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 Galera Segura as pontas Eu acho que eles não vão vir Meio esse round de novo Eu acho que eles vão vir agora Dizendo que o Diguinho tá lá O Rebs é engraçado, né, galera? HS fino do fino de Akai É nóis, John Tamo junto, viu? Pois é Quando fui apertar Já tava conseguindo Ah, é nóis, Thales Amanhã tem live lá, irmão Vários ratos Monte rato Subiu janela Dentro de janela Onde Alp Jango, Alp Faz o bad power Depois desse round, Digu Liga Embaixo da liga Ai Eu tenho um problema Grande, Pedro Spark GG, Easy Glocado Não, eu faço um puta round de Alp Incrível Mato quatro Ninguém fala nada Eu sou Glocado GG, Easy Glocado É, não dá, né, velho Quer ficar de Alp? É, se eu faço outro João Campos deixou o like Você quer M4? Não? Você quer uma Alp? Você quer jogar de Alp? Fica de Alp, então Salve, João Campos Tem que conversar com o cara Por sinais É brincadeira É muita estrelinha, né? Não faça isso Não faça Não faça Não tira ele, eu acho Você é supremo Eles têm inveja Salve, René Fernando Obrigado Você tem um like, Kenny Boa, Diego Entrou um, Camerna Cuidado Olha lá, cara Tá louco Já tá aqui no Django Comeu o Django Bom, Bigode É isso Papai Mamãe 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 Tá muito fácil, Mamãe Tá muito fácil, Mamãe Ninguém vê qualidade Ó lá Eu matei 4 de novo de Alp Ninguém fala Boa, Digging Boa, Digging God, GG no chat Ninguém, cara Mas deixa eu fazer cagada Pra ver se não dá tudo risada É, é isso, né, velho Salve, Tainan Como estamos Cadêra? Deploying flashbine Cadêra? Wilson, Mendes, deixa eu ver Flashbine Nada errada Boa noite, Wilson, Mendes O brabo, o verdadeiro único É nóis, Tainan Aí Salve, Eric Santos Costa Como estão as costas? Peguei caverna aí, ó Peguei Até os HA dele dão certo É, né Alguém tem que carregar o Heavs, né, galera Não tem jeito Ensina esse smoke-in aí Eu ensino Alguém tem que levar esse Heavs pro global, galera Tava na hora, né, Jim? Pra pagar todas as vezes Oh, meu amigo É porque eu jogo conversando, né Ah, sempre tem a... Fez o básico, boa Fez o básico Essa música tá pesada Depois eu vou ensinar esse smoke, galera Tem top meio Tô cego, tô cego Entra a cabeça Cadeira Cuidado, manso Bem em meio Carraça, carroça Palácio pulou Já tá dentro do bom É um carroça Verde Tá Tô morto Salve, Luan Rodrigo Que isso Diggins tá on fire On fire Red corner Ah, é que agora eu sou cria da ranked pro, Neves Que isso, cara Que o Infiltrin deixou Sabe que é o Infiltrin? Quando eu for lá pro Major, vão falar Esse aí é cria da ranked pro O global já é realidade Já jogou quatro ranked pro Global tá aí, só não vê quem não quer, né Salve, Brian Samaniego O cara tá embrasado, bora Como você tá, Tainan? Tô bem Tainan, você já me segue lá na roxinha, irmão? Galera, o link da minha live na Twitch Tá aí no chat Ou você vai lá e escreve DiginCS Por favor, galera Você que gosta aí de mim, da live Por favor, me segue lá, galera Amanhã só tem live lá, beleza? Não esquece de seguir, viu? Se você tem manutenção, João Ih, F Salve, João Matheus Salve, Fabião Saraiva Fábio, já tá me seguindo, irmão Segue lá, amanhã só tem live lá Fábio Saraiva Tamo junto, senhor Saraiva Saraiva Né, Fábio Saraiva Tamo junto, viu? Brigadão pelas estrelinhas Gigantesco, Fábio Saraiva Fortalece o fortalecimento, irmão Brigadão pelas estrelinhas Tamo junto demais, viu? Grande Fábio Saraiva Boa noite, DiginCS Fala pro Mans Vender um carro bom pra mim E manda um beijo pra ele Claro, claro Ô, Mans Não escondendo O palácio é meu Tem um palácio Tem um palácio Ô, Mans Mans Ô, Caio Oi, oi, oi O Gabriel Falou Digin, boa noite Peça para o Mans Vender um carro bom pra mim E manda um beijo pra ele O senhor Gabriel Henrique Ele sempre vende, Gabriel Pergunta para o Gabriel Se ele tá de calcinha Gabriel, você tá de calcinha hoje? Ou está só de pantufas? Ô, Mans Você vem de carro, cara? God Podia patrocinar a live, né? Mandar um carro Ou eu faço propaganda Opa Stonks Se diga o nome de quem é Deys Começa a fazer live lá Deys é a primeira Nós, Juta e não Fico feliz, irmão Tamo junto, viu? Ele está apenas de meia calça Perfeito Perfeito, Gabriel Perfeito Quantas lives você manda no Face? Não sei ainda, Fábio Não sei, irmão Não sei Mas vai ter, Fábio Continua tendo lives no Face Dead Boa Mapei o Diguin Também Junto É que ele está ali Para não Então Enquanto tem alcance Eu faço live aqui, galera Porque o alcance aqui Está acabando rápido Eu não estou conseguindo fazer Muitas horas de live aqui, galera E eu quero fazer muitas horas de live Entendeu? É o que eu estou pedindo, galera Você que gosta da live Segue eu aí, velho Está aí no chat No comentário fixado Segue lá Que tem live lá, beleza? Bom, é que um dia você faz as lives Esses linhas dobram Como se fosse acúmulo de dois dias Sim E o alcance é um pouco melhor, né, Mim? O alcance é um pouco melhor O de bom, né, Mim? E, tipo, os dias que tem menos alcance aqui É quarta É sexta Então quarta, sexta Eu fico lá, entendeu? Rod Domingo eu faço aqui Domingo, quarta, sexta Tem aqui Aí segunda, só que eu não sei Nossa, galera Salve, Aguinaldo É que eu quero jogar de cerca Fico com saudade de você Gó demais Um abraço para os grandes amigos Tequinha, Rebs e Manso O Manso é muito querido, Diguin Seja amigo dele Ser você Cara, o Manso Ele é seguidor velho da live Sabia, Gabriel? Ele é o Caio Varejão, mano Ele é muito antigo na live Olha esse ano aí Que eu fiz manualmente, galera Boa noite, Rafael Demach Eu achei que eu tinha visto um cara rato Ah, não Boa, galera Estão falando de você aqui, viu, Manso O Gabriel está falando bem de você Ah, que bom Que bom Estou jogando mal É Ele falou um abraço para meus grandes amigos Tequinha, Rebs e Manso O Manso é muito querido Seja amigo dele Mal ele sabe que o Manso já me conhece há anos Eu conheço o Manso Galera, não vai haber contato E o Rebs vai fazer merda na... Sim, ele é nosso amigo aqui de Blumenau e região Amigo do Rafa Machado Ele atualmente está morando... Mamando Mamando Ele já morou na Irlanda E já fez fotos para a G Magazine Um cara bem vivido, né, Gabriel? Um cara bem vivido Aquela trollada de Levesque O pior dessa tática do Rebsque dá certo Meu Deus do céu Mercado, 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 mercado Jesus É, tem uma facada Botei default, meu dog Biguinho, GL Boa Último mercado Não precisa dar cara até ele clicar Ele não tem defuso Salve, Nathaniel Antony Só um sustinho, né? Sustinho básico Boa noite, Jessica, furacão Vamos sentar, dona Jéssica Boa noite Ué, mas o que você faz nessa aí? Você esmoco a cabecinha? O que você faz? Eu esmoco passagem E entra lá um louco com decoy flash Perfeito Salve, Felipe Fischer Obrigado pelo like Um dia eu vou tentar fazer Eu fazendo fake Salve, Mateus Carvalho Deixou o like Salve, Mateus Carvalho Obrigado pelo like Olha ele, olha ele Vai ganhar Que dar bem Ele não sabe Olha em cima da caixa Esse daqui eu tinha 3B Caldo Rebs, né, galera? Normal Confia, confia Nunca acredite Faca na mão Faca na mão Faca na mão Ah, Jéssica O Pai Supremo, Jéssica O Pai Supremo aí, galera Que não tava aí, viu? O Pai Supremo E eu já tô matando 30 no outro jogo Salve, Giancarlos Como estamos? Bom dia, Gian O homem, o mito, a milf A milf? O que é isso, cara? Respeito, hein? Respeito Salve, Giancarlos Obrigado pela que te ama Para o like Tava na boca Areia, alto Palácio Bom dia, senhor Gian Como está? Giancarlos Já me segue lá na roxinha? Galera, quem gosta aí de mim Da live Não esquece de seguir na roxinha Amanhã só tem live lá, galera Não esqueça de seguir aí Tá aí no chat E no comentário fixado, galera Não esquece de seguir lá Você que é novo E não segue, viu? Eu ainda lá, galera Tá aí, ó É só clicar no link Ou pesquisar lá Diguincess na Twitch, né? E aí você me segue lá, galera Beleza? Me BR, Diguin, Gian Ah, já Não tem mais patente, Gian Já tô dando palma Supremo e global Matando 30 por partida Não tem mais o que fazer, Gian Eu vou ter que ir direto Com o Major Vou ter que ir Vou ter que ir Nananana Dois anos Deus me frio CD palácio Diga aí Você fez a barba com aquela maquinha E comprou sim Parece aqueles moleque Na puberdade Muda demais É, né, velho? Parece que eu não tenho barba, né? Ainda mais na live Que é mais de longe, né? Não aparece as marquinhas É bem diferente Da que eu fazia, né, galera? Ficou bom, não ficou? Parece que eu tenho 16 anos A Milena falou God, né? Eu virei prata eterno? Como assim, Gian? F Ninguém é bom Igual pro player Joga igual ao Roxy Queria muito estar jogando aí Tem uma época Que eu e o Manzo Dividimos O mesmo sofá Pra jogar CS Ele Acalenta as pessoas Cara, eu não faço ideia Do que que é acalenta, cara Que é isso? Que que é isso? Salve, Felipe Mendonça Obrigado pelo like, Felipe Que que é acalenta? Ele é legal? Ele é legal, Gabriel? Cadê você jogando aqui, Gabriel? Eita, tão ainda pra pai É Summer Pérez Tem que trabalhar, né? Summer, você já me segue lá na roxinha, galera? Não esquece de seguir, viu? O capitão Javirovic já me seguiu, galera Siga lá você também Eu na roxinha, galera Tá aí no chat No comentário fixado Tapete Tapete 1 menos 60 Liga, 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 liga Liga 60 Na direita, Revis Vai lá, Smoke Direito, direita Foi pro L Tantem pro tapete Tantem pro tapete, mano Eu vou morrer Fiz aquele plant de game Aquele, aquele? Aquele, abertão Ele clicou, né? Ele clicou, né? Clicou, clicou Não tava Calma Eu precisava saber, cara Se ele tivesse defuso Dava tempo, cara Eu ia tirar cara Eu não ia tentar matar Mas dá pra ver de longe, Lau Sei, mas Cara, precisava ver Esse aí é o plant Do de guinca Mano, esse plant É muito bom, velho É muito mais fácil Oh, malaliga Ia, meteu um O manzo Meteu um E aí, eu Aei no chat Do nada Diguinho, falem do interior Onde tá isso? Não achei não Ó, tá no chat No comentário fixado Summer Tá? Ou você pesquisa Precisa na tweet De guinca Você tem conta lá Precisa de guinca Amanhã só tem live lá, irmão Folem lá, galera Beleza? Amanhã só tem live lá Aí eu vou tá lá Tá, vem É na próxima Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Acho que o fogo foi mal, velho Rato, rato, rato Morto, rato Caramba, velho Tudo drama Tudo drama Deve ter de sentar, hein Palácio Palácio, palácio Oh, 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 oh Eu ia pra B Valeu, valeu Vai, rato Bonita faca, mans Tem braminha Os irmãos de faca Obrigado Pode ter Cuida ele Salve, Saitini compartilhou a live Que hora você começa a live lá, lindo? Três da tarde, mas eu tô lá até de noite Três da tarde, tô lá até de noite Demorou, Kaique Bom dia, Tini Esse tal de tweet Abaixo tem que baixar na Play Store Sim, sim Na Play Store, Summer Como faz pra ser apoiador? Summer, ó É na Play Store Se você quiser, faz o seguinte, irmão Você tem meu Insta Manda mensagem pra mim Eu explico pra você manualmente Só pra você Se você não tem tweet Se você não sabe mexer Eu explico pra você, Summer É... Manda mensagem pra mim no Insta Você já me segue lá no Insta? Manda mensagem pra mim que eu te ajudo Eu fico te ajudando depois Eu ensino você Eu mando um áudio pro seu Eu ensino tudo, tá? É facinho Se você não segue meu Insta É de guincer Segue lá e manda uma mensagem Manda oi lá Que eu, quando acabar a live Eu falo com você Eu deixo a mensagem lá pra você Beleza? Bora de novo, Liguin Não vi sua resposta antes Boa noite, Jéssica Furacão Eu disse que eu tô Supremo On Fire Jéssica, como você tá? Cota, cota Você me matou Você me matou, Jéssica Tá banida, tá banida Tá banida Morre desgraça Morre desgraça Tá na frente da liga Liga Na frente da liga R$90, aí, ó R$84 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 Que isso, Jéssica? É um X2 aqui do Manzo Manzo vai ganhar, pô Manzo nunca perdeu na vida dele Salve Carinha Ramed Obrigado pro like Contato B ou não? Leonardo Sifati deixou o like Pode ser Eu vou fazer o look aqui na... Passagem, né? Tá bom Pode esquecer de ficar Salve, Leonardo Sifati Ih, F O Insta do homem Ele mandou o Insta, galera Segue lá meu Insta Ele mandou aí E quem tá com dúvida De como me seguir Lá na live De amanhã, agora Manda mensagem no Insta Que eu ajudo Esse cara é muito forte Entendi Bacana que vocês seguem bem A calda Que eu contato B Toma Ele, ele, ele Ai Vamos fazer a calda Vamos fazer a calda Vamos fazer a calda Vamos fazer a calda Então vai Não, o elemento surpresa vai ser o mesmo Vai, vai, vai Tá bom, tá bom Pelo menos tenta apontar Avisa o Manso que se ele ganhar clute Ele ganha foto de roupão Isso motiva ele, Gabriel Supremo com mira de prata Matei 30 já Para, 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 para Tenta ainda de me criticar Me critica muito Não dá essa luta Oh my god Oh my god Quanto é deus Chato, não esquece de seguir Você que é novo não segue, viu Tapa no seguir Tapa no like Não vai perder o jogo, tá Tivemos que perdemos Tivemos que perdemos Salve, hoje é o X-Sharma Obrigado pelo like Vamos jogar, hein Vamos Vamos buscar a passagem Vamos buscar a janela Ah, se faz janela Nossa, é verdade Seu mic tá bem ruim Medidorm Salve, Felipe Augusto Com certeza É o maior incentivo Não vou falar pra ele Se ele sobra no clutch, então Salve, Gustavo Araújo Brilhante do like Tamo junto, viu Tapa no like Tá pra não seguir Bom que vamo Peguei cabecinha Que maravilha Vamos se juntar lá na Medidog Vamo subliga Vamo na vez subliga, Revis Peraí, eu só vou Pro caverno, então O L tá na B Vem rápido Vem, vem, vem Vem, vem, vem Bora, vamo Salve, Matheus, Felipe Aô, bom mate Como estamos? Grande, mate, Felipe Pode estar CT Meu Deus Deixa eu jogar Deixa eu jogar também Nossa, sim Me viu, me viu Acertei Bela smoke Uma pequena brecha Uma brecha imperceptível Foi uma brecha proposital, né Medidog Uma brecha Uma brecha Uma brecha Uma brecha do aliexpress de inícios. Salvador 1.9 do aliexpress. salve daniel walvis dos reis, daniel. obrigado pelo like, estamos juntos o daniel, estamos juntos o daniel. salve joão pedro do baço, weld bar. ah, to meio duro. c4d deixei o diguinho, vou estar lá renovando o seu vento no mês, o melhor é nois, de um metro, estamos vindo demais irmão. brigadão pelo apoio, cara, estamos vindo demais viu. dá, 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 tem um na. fizemos merda velho. nossa! boa! bks, bks1x1 ih, c015 é horrível, pode ir confiando que você mata. tentei dar confiança. até 2 mil, até 2 mil. a cara do palácio, vamos buscar palácio galera, eu vou na frente aqui ó, to no respawn. salve joão paulo cangussu. cara, você atirou o bigode e a barba ficou estranho, parece outra pessoa. como assim stradonel, como assim cara? vou bangar duas na verdade. amanhã tá bom. volta em 5 minutos e quando eu voltar quero ver o global na tela, demorou de alguém. estamos juntos, senhor. estamos juntos. vem, vem, vem. só vem, só conta. boas da nois também ct morto. ct na cinquanta de um chave dele só. ue menos 40 do ct véio, o logo. falta um valorizada, falta um valorizada. hcf hcd todo drama Caramba, ele pegou os dois, dá, véi. Não valorizamos, não valorizamos. Eu vou esmocar o janelão. Esmocar. Meu dog, depois tem que olhar seu blick, véi. Tá muito ruim. GG ou AT, galera? Eu acho que é GG no chat, galera. Eu acho que é GG no chat. Salve, mate o Rodrigues. Marcos, Rodrigues deixou. Eu já sou o leque, mate. L, 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 na smoke. Peguei o L. 4x3, junta aí com a mão bonita. Cai B, o Laurent está lá na B. Cara, acho que ele está aqui na sombra. Vamos ver, vamos ver. Tem menos não que ele não foi esse aqui, mas não toca a ferro. Já estou vendo a B. Tenta a parcela aí. Tem, tem. Vou pular rato, vem rato. Ele pode estar ali no pilar, tá? Eu não limpei ele. O único que eu não limpei. Bom, vamos ver. Eu acho que está aí, né? Ele está, ele está. Boa, Rebs. Maravilha, hein? Tem ele, tem ele. Tem ele no rato, tem ele no rato. Não tem ele ainda, mano. Cuidado com o C4, mas ele é um pouco. O mercado, o mercado. O mercado e um costa. O que é isso, galera? Chate, bora meter like, amei. Bora tirar seu like, seu seguir, viu? Vamos lá. Pega a W aí. Posso AWP. É a K-Rex. Salve, Davi Barabani. Deu certo, deu certo. Galera, bora chegar. Deixa eu tapar o like, dá para nos seguir. Vamos, vamos, viu? Olha aí, ó. Gente, que isso? Tem não, tem não. Tem ele, 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 ele pangou. Fudeu. Gangla. Moscou. Janela passou. Eu errei. Nossa, eu errei. Que isso, hein? É, Diana. Ct, ct, abrindo escopo. Cabecinha, tem. Flowing fire. Fela. Eu consegui ver, ele se ele está dando erro no meu APP? Nossa. Tudo drango. Ih, GG. Oi, oi? Jesus. Oi? Tá esticou a bomba? Nossa. Ah, GG, GG. No escopo, no escopo, no escopo. Ct, 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 ct. Meu Deus. Nossa. Vem, vim, 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 chate. Tiro cagado. Tiro cagado. Todos os 35 tiros foram cagados? Os 35? Valeu, irmãos. Tiro cagado. Tiro cagado. GG no chat. GG no chat. GG. Salve o Arley Dutra Vinicius, brigadão pelas estrelinhas Mr. Tainan Fortalece o fortalecimento Irmão, tamo junto Demais, viu? Salve, Alan Olivoeira, tamo junto Tamo junto, vamos que Vamos, viu? Brigadão F, moral de estrelas F, meta de estrelas, moral Olha a meta, olha a meta como tá F, meta moral, né galera? Salve, Vinicius Henrique, brigadão pelar que vini Tan 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 Minha lista de amigas Anda bugada Gedinha Moraes deixou o like Tentou Não consigo mandar nem aceitar Bora pra próxima E essa cara pelada aí Salve Rockefeller Ah, irmão, comigo é assim, cara Eu sou o garoto de propaganda da Gillette Eu jogo se o Manso Perdido com carinho Você quer jogar, Gabriel? Você devia ter avisado antes, irmão Você tá um poxionic, tem um ADD Eu já lotei a sala, já estão buscando outros Por que você não pôr antes? Esse vídeo aí passando é o modo surf É pra tela não ficar parada o modo surf aí, galera Porque senão eu vou ficar nessa tela chata aqui Ah, não tem graça, né? Eu deixo aqui, surfando Acabei de jogar o Homem, como foi, guys? Por que você não jogou comigo, então, pô? Vocês não jogam comigo, né, galera? Bem satisfatório, né, velho? Surfzinho é satisfatório Rockefeller, recebeu minha nova patente, hein, Loki? Fala dele, né? Ah, me olhando Vou arrumar meta de... Meta de estrelas Ah, 5, 6, 7 Arrumar meta, vamos que vamos, viu? Temos uma meta Vendi, pulo, você tem de solta Seu gênio? Cadê a patente? Supremo Supremo, Sr. Rockefeller Fala dele, né? Falta um pro global Patente que é o mais que mereço, né? Falta um, né? Galera Queria lembrar você aí que gosta da live Você que gosta de mim, galera Que tá tendo muita live lá na roxinha, galera Se você não me segue ainda Não esquece de seguir, beleza? Eu deixei aí no chat Pra ficar facinho, galera Olha o chat aí Tá ali no chat, né? Nos comentários fixados É só clicar que você me segue Ou se não você vai lá na Twitter Escreve Digging CS, galera Não esquece de me seguir, por favor, viu? Ou clicando aí Ou procurando lá Digging CS Beleza, galera? Que ajuda muito, beleza? Beleza? Então vamos que vamos, né? Vamos que vamos Grande Tainan Vinícius Obrigadão pelas 18 estrelinhas Senhor Tainan Fortalece o fortalecimento, irmão Obrigadão pelas 18 Tamo junto, viu? Salve TKS Live Caramba, TKS Tem página na roxinha, no Face O que é isso, hein, TKS? TKS tá dedicada, hein, TKS O Digging não quer que eu jogue com vocês Que mentira, Gabriel Que mentira, irmão Eu falei que se eu tivesse avisado antes Era pra você estar aqui, cara Por que você não me falou? Você tem eu adicionado, Gabriel? Manda convite Digging não quer que eu jogue com vocês É foda Streamer grande é assim, né, TKS? Esqueça Todas as redes, né, velho? Todas as redes Esqueça tudo Com ele Ele também não quer que eu jogue Galera, vocês falam que eu não quero Mas vocês nem me chamam pra jogar, galera É complicado Galera, eu tô, tipo, fazendo a live Conversando Não dá pra pensar em tudo Mas vocês querem jogar Fala Tainan Posso ir à próxima? Tá ligado? Só? Entendeu? Agora eu não vou mais E se fosse só agora Cara, por que você ficou agora Até a hora conversando comigo? Por que você não falou? Bora à próxima, Gabriel Quando o Rafael Machado Quer jogar comigo Ele fala Bora, né, Rafa? Ah, para, Gertz Para, não vem dar esse tchau fofinho aí, não, cara Para, cara Eu tenho uma dúvida Você tem que zerar todos os dias O contador de donations? É assim Todo dia eu zero E quem? Essa é a conta que você estava querendo comprar No mercado livre? Sim Ela com o meu nome Com as minhas quase Mais de 8.500 horas de Counter Strike Sim Com o meu print de 2014 global E com as minhas skins E com as minhas skins Nós fomos doutrinados Na pista Vamos doutrinados Me dá boa noite Eu não quero que você vá embora, Gertz Por que eu vou te dar boa noite? Você tem que ficar aqui Entre de qualidade suprema Obrigado Comiria com minha patente suprema, né? É verdade Já é global? Não, mas eu ganhei aquela Matei 35 Ô, Rafa Não tá fácil eu ficar aqui carregando seus amigos, hein, Rafa Dá um jeito nisso, hein, Rafa Tô aqui carregando os caras, pô Eu sou criador de conteúdo Eu não tenho que matar Amanhã é aniversário da Mames Ah, que fofo, Gertz Dá parabéns pra ela Boa noite, viu, Gertz Estamos juntos Amanhã se cola na roxinha Amanhã só tem live lá, galera Não esquece de colar, beleza? Espero que eu apresentei vocês lá na live amanhã, galera Segue aí Tá aí no chat No comentário fixado, galera Segue aí Ou pesquisa de 20cs lá na Twitch, beleza? Segue aí, galera Esse time aí é ousado Vamos comer varanda Tá aqui Tá varanda Ele quer o CT Ele quer o CT Peguei um CT, tem mais um CT Lindo, porta Então, por favor Cheguei em que hora vai começar a live na roxinha? Amanhã a live começa 3 da tarde Eu vou até de noite, galera É meu nível? E depois é amanhã de mim É meu nível? Oh, que fofinho, Gertz Então você me lembra pra contar parabéns pra você na live Fala pro PDL E ele se vende por pouco Deixou os amigos pra jogar com transmissão em live Vou taxá-lo, Ricardo Monteiro Vou taxá-lo Ô, PDL Você tá sendo taxado aqui, irmão Eu falei que ia virar contigo Você tá sendo taxado, velho Ricardo Monteiro está puto Ele falou Fala pro PDL Que ele se vende por pouco Deixou os amigos pra jogar em transmissão Paguei fundo Salve, Cristiano Fernandes Obrigado por falar aqui Salve, Felipe com Calvis Como você tá, Felipe? Próxima vez, você larga ele E você vem jogar comigo, Ricardo E ele veio aqui pra... Pior que ele veio aqui pra perder com a gente, né, velho? É, deixa ele Vou navegar isso aqui, pô Fica de boa Pode que vai Eu vou... Galera, vamos comer varanda Vou smocar caixa gorda Toma varanda, smoca aí caixa gorda Bora, bora Me respeita, Ricardo Monteiro Bele smoke Vocês viram esse novo caixa gorda aí do meu curso Tô sendo baitado por um Eagle Mano, a tropa do CD Esqueça tudo Eles sabem de algo Eles sabem de algo Mano, tá tudo zoado Eles sabem de algo Bem estranho Aqui fudeu Acabou Comprou meu smoke Apaga a B Vamos tentar a short E aí, o Everton Silva Com esse smoke eles nem precisam Eles nem viram vocês passar, não Pode ser que não Matei os dois da B Vem, vem aqui Vem aqui Tem a caí, tem a carro Tô de up Peguei porta Boa É isso galera Vamo que vamo Galera Nunca perdi O time parece que ficou mais forte quando o Heavy saiu, né galera Sacada Abaga fundo, abaga fundo Voltei, tava sem celular Oh Everton, tamo junto, viu Bem-vindo de volta, irmão Tchau, parabéns É nóis, guards Tamo junto Espero você amanhã na live, viu Tamo junto, irmão Obrigado pela companhia Boa noite, viu Joguei fundo É, mano, ceguinho Pesimo com um CT aqui Bora, galera, bora Bora Ainda bombei Eagle e tem um varanda Nossa, eu tô sozinho, time Nossa, dois CT Mas não posso tapando com certeza pela demora Realmente, compensa você não fazer todo dia aqui Hoje tem duas horas e já é Tem viewers Hoje tem duas horas já e tem viewers É Sabe o seu conteúdo? Só CS, só CS Lucas Hoje deu bom alcance, né galera Sim É o Facebook que me veio indo embora, né galera É assim mesmo É que nem quando você não dá valor pro seu namorado E quando você larga dele, você começa a dar valor, né galera Agora que eu tô indo embora, ele quer me dar valor, né galera LucasLGP deixou o live Salve, LucasLGP Obrigado pelo live Quer ver? Vamos ver Aquela B foi isso Acho que o único round que não ganhou foi B Salve Jefferson, Matheus Eu apago, eu apago 3C4, 3C4 Você vai buscar o baixo Foi LucasLGP Batilhou o live Nossa O cara caga, véi Viu? O mais seguidor é nóis, viu Lucas? Galera, não esquece de seguir a live lá na roxinha Amanhã só tem live lá, viu galera Tiago Mariano deixou o like Boa noite, Tiagão Mariano Obrigado pelo like, Tiagão Salve LucasLGP Obrigado por seguir, Lucas Muito bem-vindo, irmão Obrigado por seguir, viu Estamos juntos demais, viu Obrigado por assistir o nosso Revis deve estar rindo no banho essas horas E aí velho Revis tá tudo feliz que você não dá love bem na hora certa né velho o mesmo capa passagem tem que tá né porque eu já errei umas três cara na internet era esse pizza o Eduardo Oliveira como estamos Eduardo o carro tem carro então eu vou virar no B tá peguei a mano tá então o último pode ser o B não tá lá meu Deus gente menos 50 grande Rileade Silva obrigado por compartilhar irmão salve cara lisa salve Rileade como estamos nos brigados para que gerar e Luiz Macedo obrigado seu like tapa no like tapa no compartilhamento vamos que vamos galera salve Luiz Macedo Quero que eles vejam que estão perdendo o nome mais promissor dessa plataforma terrível obrigado Douglas gosto disso adoro adoro quando vocês falam bem assim e aí ah 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 banca salve João Pedro Boa peca um CT eu tô pro fundo, PDL salve na aranha, bai estava com saudade, salve o João Pedro Brandão tá sumidão, hein senhor João Pedro, como você tá, por que anda tão sumido como estamos galera você que gosta das lives, galera, você que curte a live você que gosta de mim, galera saiba que o Facebook anda de vez em quando ele tá bom, mas muitas vezes ele anda meio ruim no alcance da live, galera, e eu não tô conseguindo fazer a quantidade de horas de live que eu queria fazer pra mim crescer beleza galera, então, eu tô fazendo muita live lá na outra plataforma, na Twitch, galera então, não esquece de me seguir beleza galera, tá tendo live lá, amanhã só tem live lá, tá tá aí no chat, no comentário fixado olha aí o chat da live, por favor, me segue se você gosta de mim, tá ligado porque se tiver muito ruim aqui a live, pelo menos eu tenho vocês me seguindo lá, beleza galera amanhã tem live lá, segue aí você que tá por fora e não segue ainda, galera que ajuda muito, eu fico muito feliz, tá tá aí no chat, no comentário fixado, você clica aí no link ou você vai lá na Twitch, pesquisa de Guinces, tudo junto, que você me acha também, beleza galera não esquece de seguir você que não sei que ajuda muito, beleza muito trampo, irmão é, fé, ó, segue lá, hein, João segue lá, viu salve Igor Fernandes, obrigado pelo like hoje o águia vem cara, eu penso o prêmio e depois eu ainda ganhei uma tem como global vem, irmão vou seguir lá agora, beleza, Lucas fortalece muito, vê se dá pra clicar no link bombe eu nem achava que podia ter mais um bombe, mano F, né, velho, F obrigado pelo like, Igor Jack, estamos junto com você que chega metendo seu like seu compartilhamento, viu os deuses não querem que a gente vença essa, galera diga em um fixado das estrelas, não sei porque sumiu a roxinha às vezes fica mudando, né F é só pesquisar lá diga em CS, galera entra na Twitch e escreve diga em CS, quem quiser que seria já me acha bicho é bom, mano o cara cagou, velho ele cagou salve Sansarin, obrigado pelo like, Sam, como estamos? não é pau, pequi, mano olá, por cima meu face dando uma de troca com você vem bem, vem bem bora, bora bora, bora 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 cagou Ufa, aqui deu bom Já dá até pra ver o restante da águia Que águia, cara Aqui ganhei, irmão Aqui já era Salve, Pedro Burgo Obrigado pelo like, Pedrão Como estamos? Já teve um problema no escuro Mas já foi resolvido Já pulou do bom, bicho Mano, eles vieram pela Basté E passaram por escuro alto E eu tava escuro baixo Eu só tomei uma Tava confiante que não tinha ninguém Meu Deus, banca fundo pra mim, mano Não é possível, vamos ganhar a bala Bora, Deguinho Bora, Pedrão Burgo Como você tá, Pedro Burgo Seguindo lá, meu nome é Malu Lúcifer Brigadão por seguir Eu tô vendo aqui, viu? Uma Lúcifer Brigadão por seguir, irmão Amanhã eu tô lá, galera Amanhã a live é lá, beleza? Brigadão por seguir lá, irmão Que tão bom, viu? Ah, não é possível Ah, não dá, velho Manda o Pix de Kim É escalamação Pix pra ver o Pix da live, viu, galera? Escalamação Pix pra ver o Pix, beleza? Nossa, o jogo aqui foi um grande F, hein, mano? Ah, vai aviar, mano Todo o mapa, todo o bombe que a gente vai O X, 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 tá bom Exato Dando mais bala que pra panela de shopping Galinha 2 Cocorico Salve, Michael Ferreira De boa Depois do almocinho na praia Que beleza, hein, Pedro Burgo Ô, vida mansa, hein? Exclamação Pix Tudo junto, Glauber Ô, vida mansa Vai até que horas da live? Essa aqui eu acho que é a saideira, Summer Summer, você conseguiu me mandar mensagem no Insta, irmão? Eu ajudo você lá Se você quiser, ajuda, né? Eu ajudo você Entendeu? Mando um ódio pra você e te explico, pô Você conseguiu mandar mensagem pra mim no Insta? Se você quiser Eu te explico lá como que é a Twitch e tal Tá na hora do Cocorico Tá na hora da turma do Júlio Curtindo um rock rural Cara, curtindo um rock rural Né, velho? Olha essa música Curtindo um rock rural Isso, já cheguei na finadeira Amanhã vai ter muita live lá na roxinha A partir das 3 da tarde até tarde da noite Eu espero vocês lá Cantando um rock rural Vou baixar o Insta Caramba, Summer, você não tem nem Insta Beleza Cara Caramba, manda mensagem no privado da página Então, mais fácil, Summer Manda mensagem no privado da página Nunca te dá trabalho Pronto É pra CT Moço, moço, 72 Tá, mano, não dá, velho Fala, velho Da faca do apoiador Apoiadores estão participando Se você fizer uma faca de 550 reais Ou um Pix, galera Todos os apoiadores estão participando Viu, galera Você que é apoiador já tá participando Você que não é Pense em ser um apoiador, né? Pense em ser um apoiador, né? Curtindo um rock rural Tchau, co, co, ricom Com, com, com Tararara Tchoo, domination Tem o seu Insta Eu só não baixei Você que ainda não é subscriber Torne-se subscriber Ganha emotes Com os exclusivos Não tome ad E mande seus beats aqui também Fortaleço, fortaleço Muito bem, Rockefeller Gostei Você pode ser o garoto propaganda Da live da roxinha, Rockefeller O que você acha? Eu posso gravar um vídeo seu Falando essas coisas E postar lá Eu passo de propaganda Quando eu vou no banheiro Muitos foda Três foda Tem um meio Ah, melzinho só Você guarda, foda Pega a pé Bustinho Agora não, cuidado Pega, pega, pega Foda, foda Não dá pra trocar Beleza, eles trocam Tiago, Cavalcante Fechou o like Cochinha, Rockefeller Salve, Tiago, Cavalcante Obrigado pelo like, Tiagão Como estamos? Obrigado pelo like Galera, tapa no like Tapa no seguir, viu? Curtindo um rock rural Co-co-re-co-re Salve, William Olivoeira Obrigado pelo like Tapa no seguir, William Como estamos? Você acabou É, esse aqui Deu azar Põe os amigos, meu gorô Pdl veio com uma macumba forte Salve, Denilto Aqui manda beats Lá no chinho A estrelinha, né? Exato Manda seus beats, galera Nada B, nada B Verde E costa Vira o Naga Tá na caixa Do qualquer invertido Olha isso Pelo 80 Na esquerda tinha um Acho que ele saiu Claro que alguém olhou pra mim Claro, claro O chitadinho lá O cara tem o sensor de aranha Salve, Caião Lima Obrigado pelo like, Caião Tamo junto, viu? Grande, Caio Lima Eu ainda vou dormir Mais do que perder No Supremo, galera Tá bom Valeu a pena hoje Ninguém ficou com o Rock Rural Na cabeça, sim, mano Cantando Rock Rural Droga, velho Não sai da cabeça, né? Às vezes a música entra e não sai Rock, é foda, velho Você também é assim, velho? Eu escuto uma música Ela vai ficar na minha cabeça Doutiro, doutiro Eles vão embora Clear Agora vai Miquem, eu já sei porque Esse avalo Você tem que dar clear No console Sim, sim Ah, GG, velho GG, galera Brotei Fala, Joadson O brotado Como você tá, senhor brotado? Como estamos? O brotado Obrigado pelo like Viu, Joadson Brém, você bem, Joadson Chegou tarde, irmão O que tá acontecendo, brotador? O que tá acontecendo, cara? Chegando muito tarde na live, hein? Live começa às nove Hoje começou às dez Mesmo assim Você se atrasou, né? Meio Meado Menos oitenta e três Coquero Coquero Olha isso, cara Olha os caras Olhando Meu Deus, cara Valeu, galera Esse jogo não dava Esse jogo Era impossível Valeu, galera Obrigado aí pelas partidas Viu? Tamo junto Boa noite aí Tamo junto Mais ganhamos do que perdemos Valeu Na verdade, não Tá certo A live começa às nove Mas hoje começou às dez Tá certo Fiz o fix Tamo junto, viu, Glauber? Peraí, deixa eu ver God Glauber Henrique É Brasil Gigante Glauber Brigadão Fortalecendo A exclamação fix Viu, Glauber Fortalece muito a live, irmão Peraí Vou colocar seu nome aí No sorteio de faca Dos apoiadores, viu Galera, a partir de dez reais Em exclamação fix Além de se ajudar a live Eu também coloco o nome No sorteio dos apoiadores Viu, galera Porque você tá meio que Apoiando a live, né Deixa eu achar setembro aqui, ó Vai participar do sorteio aí Faca no valor de Quinhentos reais Ou um pix Todos os apoiadores participam, viu Falta só uma semana Glauber Faltou uma semana pro sorteio Henrique Já tá participando do sorteio da faca Brigadão por fortalecer a live A exclamação fix Fortalece muito, viu Irmão Tamo junto, viu Glauber Cadê meu nome? Não, eu não coloco o nome dos falsos Eu, Rockefeller NT, NT TKS NT, irmão NT Amanhã Amanhã jogamos mais TKS Cadê? Cara, aqui é a lista de quem virou pelo pix, cara Você é apoiador Valeu, Glauber Tamo junto, viu Galera, brigadão pela companhia, viu Fiquem bem Hoje parece que Nós empatou uma, ganhou uma e perdeu outra Como que foi hoje? Não, pô Nós ganhou duas, empatou uma e perdeu uma Tá bom Ó, comecei o dia Águia 2 Terminei Supremo Tá bom Vou padrar uma sarva ou piru no seu bolinho Não passe o piru no meu bolinho, Rockefeller Manda na moral, cara Pelo amor de Deus Valeu, galera Brigadão pela companhia Fiquem bem Espero vocês amanhã Amanhã não tem live aqui, galera Amanhã eu tô lá na roxinha Pesquisa lá de Guincess na Twitch Por favor, galera Espero vocês amanhã lá, tá? Grande André Teodoro Brigadão pelas 15 Tamo junto, irmão É nóis Brigadão pelas 15 Aí, galera O André Teodoro Mandou o link aí Segue aí se você não segue ainda, tá? Valeu, André Tamo junto Amanhã eu tô com você na roxinha É nóis, TKS Tamo junto, viu, irmão? É nóis, velho Tamo junto demais Valeu, galera Fiquem bem aí Obrigado pela companhia Segue aí, galera Tá aí amanhã a live lá Brigadão pela companhia Gosto demais de ver você jogar É nóis, Glober Fico muito feliz, viu? Brigadão pelo apoio, irmão Tamo junto demais, viu? Valeu, galera Fiquem bem Tudo nosso, nada deles Brigadão pelas estrelinhas, André Tá aí o link da live, galera Eu vou apagar aqui Quem queria já clicou no link, né? Segue aí, galera O link tá aí no chat, beleza? Amanhã eu tô lá Brigadão pela companhia Fiquem bem Tudo nosso, nada deles, galera Boa noite Valeu, valeu Tamo junto Espero vocês amanhã, hein? Tamo junto, galera Boa noite Fui Tamo junto demais Brigadão Todo mundo aí que colou Brigadão pela companhia Valeu, Enê Valeu, valeu Todo mundo, galera S2, Caio Varejão Tamo junto, viu, irmão? Old, Caio Varejão Tamo junto, galera Boa noite Valeu Valeu Moderador Douglas Tamo junto, viu? É nóis, TKS Valeu, Rafa Valeu, Thales Valeu, valeu Valeu, Glauber Tamo junto, viu? Valeu, André Valeu, Rockfetter Rockfetter Não é pra zoar meu bolinho, hein, irmão? Tamo junto Valeu Espero todo mundo amanhã, galera Valeu, Joadson Tem que chegar mais cedo amanhã, hein? Amanhã a partir de 3 da tarde Tô lá Valeu, galera Tudo nosso, nada deles Boa noite Fui Fui Perfume Comentei mais um Já no baile Os menor marola Entra no balão Os menor marola